Olá pessoal, hoje venho aqui cantar um cover da Música à Máquina de Amor Eletro e espero que gostem. Quer o meu amor, para dar e para vender, mas sei que vou ficar, por ter o que eu não tenho. Eu sei que vou ficar, é de pedir aos céus, a mim, a ti e a Deus, o que eu quero é ser feliz. É de pedir aos céus, porque este amor é meu, e cedo vou saber, que triste é viver. Que sina, ai que amor, já nem vou mais chorar, gritar, ligar, voltar, a Máquina parou, deixou-te tocar. Espero que tenham gostado, espero que vejam o vídeo mais vezes e agradeço, obrigado, tchau.